Recebeu o dinheiro do 14º salário antecipado na sua conta? É uma ótima notícia que eu quero trazer no vídeo de hoje, pois você sim pode receber esse dinheiro na sua conta. Mas eu preciso explicar todos os detalhes, pois muitas pessoas estão sendo enganadas e assim você não receberá esse dinheiro. Então nesse vídeo eu vou explicar como você vai poder receber um dinheiro que é igual ao 14º salário dos aposentados na sua conta e porque algumas pessoas estão sendo enganadas e vão ficar de fora e não vão conseguir receber o dinheiro do 14º salário dos aposentados. Eu vou explicar aqui sobre a aprovação, eu vou mostrar todos os documentos sobre o 14º salário dos aposentados, quem vai ter direito, qual será o valor. Então presta muita atenção nos detalhes, me acompanhe nesse breve vídeo até o final. Eu quero explicar para você por que algumas pessoas estão recebendo esse dinheiro antecipado na sua conta, como você pode receber esse dinheiro também e sair talvez das suas dívidas. Se é importante para você melhorar as suas finanças, saber cada vez mais dos seus direitos, é nesse vídeo, é nesse canal que você tem que estar. Sabe onde você está agora? Você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e agora considerado como embaixador dos aposentados. Eu vou explicar todos os seus direitos, eu vou explicar como você pode receber esses valores. Mas é claro que você vai querer saber sempre dos seus direitos e se você não quer mais perder dinheiro por falta de informação, já se inscreve nesse canal, já está todo mundo se inscrevendo aqui. Aperta o botão vermelhinho na sua tela do INSCREVER-SE, ativa o sininho de notificações, você vai estar ao meu lado e eu vou estar sempre ajudando vocês, trazendo informações com segurança, informações com credibilidade, informações diretas do Congresso Nacional, informações oficiais do INSS, inclusive muitas das vezes informações dos bastidores que não chegam até você. Então presta atenção porque nesse vídeo são os detalhes do 14º salário dos aposentados, essa antecipação que muitas pessoas estão recebendo na conta e ainda não estão entendendo como funciona tudo isso, como está o processo do 14º salário, por que algumas pessoas receberam na conta e eu vou colocar na tela aqui o projeto 14º salário e eu vou dar os detalhes para você de como sim você pode receber esse dinheiro na sua conta. Então presta atenção em todos os detalhes desse vídeo que eu vou explicar daqui para frente, combinado? Olha só, eu quero colocar na tela aqui o projeto de lei 4367, pois existem muitas dúvidas ainda sobre esse projeto, sobre a tramitação, onde o mesmo foi aprovado na primeira comissão que foi na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, essa aprovação vocês podem conferir na tela, ele já foi aprovado, e aí foi alterado o projeto de lei depois que foi feito aí essa aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família, nós tivemos a alteração de valores, pois na primeira das comissões o valor era extraordinário, era um valor absurdo, era mais de 7 mil reais, ele não tinha um teto para pagar os valores, então com certeza foi por isso que muitas pessoas duvidaram do andamento desse projeto, pois iria ser valores muito altos e com certeza injustos quem recebia o valor máximo do INSS receber esse valor. Depois que foi alterado, foi colocado um limite e foi para a Comissão de Finanças e Tributação, a CFT. E dentro dessa comissão, na reunião que inclusive eu participei, junto com o presidente do INSS, junto com o representante do Ministério da Economia, na mesma mesa, e colocamos um limite de até dois salários mínimos a ser pagos. Para quem? Quem é que tem direito? É o aposentado, o pensionista, quem recebe o auxílio-acidente, auxílio-doença e auxílio-reclusão. Então são cinco grupos que têm direito a tudo isso, a receber o dinheiro do 14º salário. Então foi aprovado na primeira comissão e na segunda. Só que nós tivemos um problema na próxima comissão, onde o projeto praticamente ficou travado, ficou parado esse projeto e ele está numa comissão especial. Então o projeto original, o 4367, para pagar para os aposentados, ele precisa passar na comissão especial. Mas eu falei que nesse vídeo você ia poder saber como receber os valores. Então se você quer receber os valores, que é igual a um 14º salário dos aposentados, que eu falei aqui que é limitado, até dois salários mínimos, você vai ter essa oportunidade a partir de agora. Pois amanhã terá mais um sorteio aqui, somente para as pessoas que estão inscritas nesse canal, presta atenção nas regras, pois é o valor de R$1.212,00 depositados na sua conta. Combinado? R$1.212,00 vai ser depositado para você, você tem interesse. Então a primeira coisa é você registrar também se você tem interesse. Coloca aqui eu quero receber, eu quero ver quantas pessoas vão comentar, essas pessoas vão estar participando e tudo isso. E ainda você precisará desta vez para receber e dar mérito para as pessoas ser membro desse canal. E é muito fácil. O seja membro vai estar fixado aqui, vai ser com exclusividade para limitar e ainda ser mais fácil de você receber, gente, esse valor. É sendo membro desse canal que você vai ter a exclusividade de poder receber nos sorteios daqui para frente nesse canal. Eu quero honrar as pessoas que, com certeza aqui, estão inscritas como membros. Você vai ter o link que vai direcionar você, ou seja membro, e por que você vai entender como você pode receber esse valor. E ainda, no sorteio amanhã, você vai saber às 10 horas da manhã. E é importante que você entenda que muitos bancos estão pagando esse 14º salário antecipado e estão enganando algumas pessoas, pois estão dizendo que é um 14º salário antecipado quando você receber os valores, você vai poder pagar o banco e é uma espécie de CDC. São juros altos, juros caríssimos que enganam os aposentados e pensionistas. Mas, nesse canal, eu venho para desmascarar os grandes bancos e ajudar a quem mais precisa, que é você aqui no nosso canal. Então, faça aqui o seu cadastro no Seja Membro. Você vai escolher o plano que você quiser, a exclusividade que você quiser aí para o Seja Membro. E, a partir da manhã, somente os membros terão aí a oportunidade de receber sabe quanto? Um 14º salário na sua conta. Será um vídeo ao vivo, onde eu faço a ligação aqui e você aparece na telinha do meu celular aqui para todo o Brasil para receber esse dinheiro na sua conta. Você também quer receber? Então, já ajuda, avisa todo mundo para participar às 10 horas da manhã para receber um 14º salário dos membros do canal aqui da João Financeira. Se prepara para receber o dinheiro, se você está precisando, clica ali no Seja Membro, faz o teu cadastro e se prepara para chegar com muito dinheiro na sua conta e no seu bolso aqui na família da João Financeira TV. Se você gostou desse vídeo também, já deixa o like, já prepara a sorte e amanhã que vem um 14º para você. Que Deus abençoe você e a sua família também.